Atenção pessoal, vamos chegando aqui agora, pode vir sentando, você que quer vender para uma grande empresa de uma startup, vocês que estão aí na fila para poder dançar, esquece esse negócio aí gente, vem para cá, a palestra boa é aqui, isso aí não dá dinheiro não, aqui nós vamos ensinar vocês a ganhar dinheiro vendendo para a grande empresa, quem tem uma startup, vem para cá quem quer empreender, aqui nesse palco agora vai ter venda e empreendedorismo, vamos começar daqui a pouquinho pessoal. Pessoal, muito boa tarde, obrigado pela presença de vocês aqui no palco Entrepreneurship and Startups, a gente vai contar um pouco do trabalho que a gente vem feito aqui no Hub Minas Digital e principalmente o que a gente aprendeu durante esse período sobre relação entre startups e médias e grandes empresas. Em três pequenos passos, três lições bem diretas, eu acho que a gente vai conseguir ajudar vocês, as principais startups que estão aqui a desenvolver uma estratégia comercial mais efetiva, abordar de uma maneira mais efetiva as grandes empresas para poder então conseguir fazer negócio e acessar esse mercado que é tão bem quisto, mas pouco acessado pelas startups nascentes de Minas. Eu sou o Marcelo, eu chamo o Pedro. E eu sou a Ana, prazer gente. Então galera, eu acho que pra gente fazer uma palestra que faça sentido pra todo mundo, a gente queria só fazer uma pesquisa rápida demográfica, tá? Não é IBGE, mas queria pedir que vocês levantassem a mão quem aqui tem empresa ou tem startup? Tem duas, três, quatro, legal. Alguma dessas empresas vende pra grandes empresas ou médias empresas? É B2B? Tá, legal. Acho que principalmente pra vocês pode fazer sentido essa palestra. No mais, eu queria só saber, alguém aqui veio de curioso entender o que é a palestra, o que é que a gente tá falando? Legal, ótimo. Alguém aqui já tá nesse universo de startup, mesmo que não esteja empreendendo? Tá, ótimo. Legal, então vamos começar. Primeiro, explicar sobre o projeto, né? A gente trabalha no Hub Minas Digital, que é um projeto do governo de Minas. E a gente nasceu com o objetivo de tentar mudar um pouco a cultura de negócio em Minas Gerais. Então, de tentar mudar um pouco a cabeça das grandes e médias empresas com relação a startups e empreendedorismo. Pra que eles estivessem mais dispostos a arriscar, a realmente inovar com o que já tem aí no mercado, que são as startups, que já tem muitas soluções prontas, inovadoras, que podem agregar no negócio deles e fazer esse negócio ser mais lucrativo e mais sustentável a longo prazo. Pode passar. E aí, como que a gente funciona? A gente tem um ciclo de inovação aberta, que a gente roda com essas grandes e médias empresas. E ele é separado nessas etapas. Então, primeiro a gente entende esse desafio da empresa com algum diretor, com algum executivo dessa empresa. Fini, qual que é o seu desafio que vai ser resolvido no nosso ciclo? A gente começa a buscar, então, as soluções no país todo e até fora dele. Então, a gente procurou startups de outros continentes, trouxemos pra cá, pro Brasil, pra fazer essas conexões. E a gente apresenta essas startups em uma reunião de matchmaking, que a gente chama. De todas essas que a gente procurou, a gente apresenta até seis pra esse executivo, pra equipe dele, pra que ele possa escolher quais que ele quer avançar pra um próximo passo. E esse próximo passo é o que a gente chama de um teste, um pequeno primeiro passo, junto com a empresa. Esse teste, ele apresenta nessa reunião de co-creation, que é essa fase aqui que a gente coloca, que a gente vai elaborando junto com a startup qual vai ser esse teste que ela vai fazer com a empresa. Então, depois disso, tem esses loops, que realmente é um processo de muito aprendizado. E a gente acompanha até esse final. Então, a gente faz esse check-out de como foi o resultado, como foi esse ciclo. E depois disso, caso tenha sucesso, a expectativa é que a empresa contrate essa startup e escale a solução dentro da empresa. Provavelmente, nesse momento, vocês devem estar pensando o seguinte. O que que essas três pessoas, que tem cara de que acabaram de sair do ensino médio, então, sabem alguma coisa sobre grande e média empresa, né? Mas, na verdade, a gente faz parte de uma equipe maior. A gente faz parte da equipe de inovação aberta do Hub. E junto com essa equipe, a gente rodou esse processo e esse ciclo com mais de 30 empresas do estado de Minas. E aí, a gente está falando de diversos tipos de empresa. Desde empresas de capital aberto, empresas familiar, com faturamento de 2 bilhões ao ano, de faturamento de 15 milhões ao ano. E isso fez com que a gente aprendesse diversas coisas ao longo desse processo. E hoje, a nossa ideia é compartilhar um pouquinho, entregar de volta para a sociedade o que que é que a gente aprendeu em três lições rápidas. Queria só trazer para vocês, para vocês entenderem um pouco qual que é a dimensão e a variedade dessas organizações. Aqui, a gente está falando polícia militar, tem CEMIG, tem direcional, tem Valorec, tem MRV. Então, a gente aprendeu muito nesse processo. E a gente aprendeu conectando ela com... Conectando os desafios dessas empresas com startups ao redor do mundo mesmo. Não só Minas, não só Brasil, mas soluções na Austrália, em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos. E, nesse processo, na verdade, a gente chegou a avaliar mais de 600 startups para que a gente conseguisse apresentar essas seis para cada uma dessas empresas, para cada um dos desafios que essas empresas colocaram para a gente. E a gente pode afirmar com certeza... Minas está no caminho certo, mas, se a gente conseguir fazer com que a gente consiga conectar mais startups e mais empresas de base tecnológica com as empresas, grandes e médias empresas que nós temos no nosso estado, com certeza a gente vai manter elas mais competitivas no longo e no médio prazo. Só para dar um... O que é que a gente está falando, né? O que é desafio, grande empresa, startup? O que é que, de fato, a gente está falando? Então, isso é um problema tangível para vocês entenderem qual é o tipo de problema que a gente está validando. Vou falar da Semig, empresa pública, uma empresa concessionária de energia do Brasil. Ela trouxe um desafio para a gente, que é melhorar os relacionamentos com clientes. Hoje, a Semig tem uma comunicação muito reativa, né? Então, quando acontece o problema que a gente procura, e ela quer mudar esse cenário. Ela quer estar mais próxima dos seus consumidores, ela quer desenhar um cenário que seja mais positivo, junto com essas pessoas que são clientes dela, para ela conseguir manter esses clientes no longo prazo. Então, eles nos procuraram para como que eles conseguiriam comunicar proativamente com esses clientes, para melhorar a satisfação e aumentar, claro, as receitas e a comunicação que ela tem. A gente trouxe três startups, a gente quebrou esse desafio em três vertentes que poderiam. O primeiro é melhorar a experiência do atendimento. Enfim, quando a gente tem um atendimento, geralmente, ele é um atendimento muito quebrado, mecânico, ele é pouco próximo da nossa realidade. O outro vertente que a gente quebrou isso é analisar esses dados, pegar o histórico que ela tem, para poder entender, ah, esse cliente que mora em tal região, ele sempre nos liga para pedir segunda via. Como é que eu posso mandar segunda via antes dele pedir, para ele não ter o trabalho de conversar com a gente? E a terceira é, de fato, uma plataforma que pudesse direcionar essa comunicação e atingir esses clientes, esses consumidores, de uma maneira mais proativa. A gente trouxe três startups em cada uma dessa vertente, na verdade, a gente trouxe seis que a gente apresentou e os diretores, junto com os gestores que eram responsáveis pela área, escolheram três para poder fazer um teste para entender qual, de fato, solução era melhor. E eles testaram junto com a Aquarela, que é uma startup de inteligência artificial, que pegou todos os dados históricos, entendeu um padrão para poder mostrar para essa amiga como que ela deveria se comunicar com cada tipo, cada perfil de cliente. A dito que é uma startup aqui de Minas, ela, de fato, automatiza essa comunicação numa plataforma. Então, segmenta os clientes a partir desses dados que foram gerados e comunica com eles, seja se o cara prefere por SMS, prefere no Facebook, prefere no e-mail. Então, ela automatiza esse processo. E a Disrupt, que é uma startup da Inglaterra, que eles têm um atendimento por voice bot. Então, na hora que você entra, ele reconhece o padrão das palavras que você está fazendo na sua licitação e, a partir daí, ele encaminha internamente qual vai ser o direcionamento. Então, você pode falar, você vai entender, vai ter quase que uma pessoa te atendendo ali, entendendo o que você está colocando, não é opção 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, você vai falar qual é a sua necessidade e ela vai entender, a partir das palavras que você disse, qual é a sua demanda e aí vai dar o direcionamento interno, automatizando toda a cadeia interna de problemas que ela está fazendo. É esse o tipo de problema estratégico que a gente tratou dessas empresas, esse é o tipo de startup que a gente buscou, esse é o tipo de solução que a gente está tratando. Então, todas essas soluções e o que a gente conseguiu aprender nessa jornada é baseado em problema factivo, é baseado em problema que dói no bolso dos diretores, é baseado em problema que tem muito impacto na receita dessas empresas. Por isso que a gente está tratando de coisa sensível e a gente precisa, de fato, de startups bem preparadas para poder vender, para poder colocar o seu comercial frente a frente com essas empresas e conseguir sair de lá com o contrato assinado. E aí, se eu fosse falar para vocês... Ô, Marcelo. E se eu fosse falar para vocês, na verdade, que tudo que a gente fez com essas empresas foi só acerto, eu estaria mentindo. E acho que quem trabalha com empresa, quem trabalha com startup, sabe muito bem disso. Errar faz parte do processo e é importante errar, na verdade. E com base nesses erros e principalmente nos acertos, a gente quis trazer algumas lições para compartilhar com vocês. E a primeira que é muito clara, eu acho que para a maioria das pessoas, mas a gente queria trazer uma visão um pouquinho diferente, é que envolva as pessoas certas dentro desse processo. Então, primeiro, você precisa entrar dentro da empresa, né? Então, você precisa de alguém que é uma porta de entrada. Você precisa de alguém que vai bancar o projeto lá dentro. Você vai precisar depois de alguma pessoa e vai precisar conversar com quem é lá dentro da empresa, a parte operacional, que está sofrendo aquela dor. A quarta pessoa, provavelmente, é quem é responsável por aquele projeto que vai ser criado dentro da empresa. E a quinta pessoa é quem que é o decisor estratégico dentro daquela empresa que precisa estar na mesa de negociação quando você estiver conversando. Eu quero trazer, na verdade, pontos bem práticos aqui e tentar tangibilizar isso melhor para vocês. Quando a gente está falando de porta de entrada e a gente trabalhando dentro do ciclo, a gente percebeu que a área de inovação poderia ser uma ótima área para que ela fosse, de fato, uma porta de entrada para nós e que a gente conseguisse entender um pouco melhor a empresa e fazer essa conexão com startups. Mas, quando a gente chegava no ponto de vista de decisão, raramente, ou quem pagaria as contas, raramente a área de inovação tinha esse budget. raramente ela tinha grana no bolso para colocar dentro das startups. E aí, a gente precisava conversar com os diretores, com os C-Levels e, a partir disso, entendendo, de fato, estrategicamente o que é esse desafio da empresa, a gente passava para entender o problema e quem sofria, de fato, desse problema. Ou seja, a parte operacional dessa empresa. A partir desse momento, a gente prospectava soluções, apresentava para eles e caminhava para uma parte de testes, que é essencial. Só que aí, nessa parte de testes, eu não sei se vocês, quem faz negócios com B2B, com médias e grandes empresas, vocês vão perceber que quando vocês entram lá dentro, o teste da sua plataforma ou da sua startup, tecnologia, vira um projeto lá dentro. E tem alguém que cuida desse projeto. Alguém de dentro da empresa que cuida desse projeto. E você precisa estar em contato com essa pessoa. E você precisa comunicar muito com essa pessoa. E a terceira, e na verdade, a quinta parte, no final das contas, é essa pessoa estratégica e que entende do business e que entende da empresa, da grande e média empresa, ela precisa estar envolvida porque muitas vezes ela vai ter a visão lá no futuro de que a inovação que você está trazendo nesse momento e que é tão disruptiva, vai de fato gerar um diferencial competitivo para a sua empresa no médio e no longo prazo. Beleza. E depois que você já entendeu quais são as pessoas que você tem que falar além dessa empresa, você já entendeu quem vai ser o sponsor, quem que está sofrendo realmente a dor lá do problema, é você começar a, assim, acho que ao longo todo o processo, é falar a língua desse cliente. O que isso quer dizer? É você, primeiramente, entender muito bem do problema dele. Pode passar, por favor, Pedro. Entender muito bem do problema dele. Então, antes de você querer vender a sua solução, tenta entender o problema dele, sabe? Pergunta, não tem vergonha de perguntar, não. De entender da realidade dele, de entender como que aquilo está doendo no dia a dia dele. Então, perguntar e aprofundar no problema dele para você entender a realidade dele antes de você começar a falar da sua solução. Porque o que dói nele ali é o que ele vai querer estar falando com você, entendeu? E a sua solução vem depois para resolver esse problema. mas, primeiro, você tem que ter muito claro qual que é. E o segundo é ali esse foco na realidade da empresa. Então, às vezes, depois que você entender, você vai ver que a empresa não está preparada para a sua solução. Às vezes, ela está em um estágio ainda imaturo para conseguir receber aquela solução. Então, entender de verdade qual que é a realidade da empresa e se a solução encaixa ou não nessa realidade. Se tem alguma forma que você consiga fazer isso encaixar, se seria dando algum passo menor, se você consegue se adaptar de alguma forma para poder entrar nessa empresa. Então, entender um pouco melhor qual que é a realidade dele. E, assim, aí já falando um pouco mais de uma apresentação comercial, em uma reunião, quando você estiver conversando, é você conseguir contextualizar sempre suas apresentações com a realidade dele. Então, se você está falando como empresa do setor agropecuário, coloque exemplos desse setor, pega dados desse setor para que você consiga gerar uma relevância com o que a gente está falando, consiga gerar uma empatia. Fala, olha, eu também entendo um pouco disso aí e a minha solução ela resolve. Então, mostrar um case, você tem um case do setor agropecuário, coloca um case e ele, né, está ali, evitar o start-upês. Então, às vezes, quando você está apresentando ou está apresentando para uma empresa, coloca muito termo em inglês, como essa MVP e não sei o quê e o executivo não está acostumado com essas coisas, ele vai ficar perdido, ele não vai te entender. Então, falar o mais simples e direto possível, evitando termos técnicos, evitar inglês, que a gente percebeu mesmo assim na nossa vivência que quando começava a ficar confuso, o cara não se esforçava tanto assim em entender e acabava se perdendo e acabava que a start-up perdia boa parte do engajamento que ela estava tendo ali durante aquela reunião, durante o relacionamento mesmo, com a empresa. Acho que só para tangibilizar, que a gente gosta, a mineira gosta de contar caos. E aí, quando a gente fala que é importante aprofundar o problema, por exemplo, a gente estava falando com a Reagro. A Reagro é uma empresa voltada para a consultoria no agronegócio. E aí, a gente começou a conversar com o comercial, que era o diretor comercial deles, o André. E aí, a gente tentou entender o que é o desafio para você, André? Dentro da Reagro, o que é o desafio? E aí, ele falou um monte de coisa sobre como eu consigo localizar melhor as pessoas, para eu conseguir aprimorar minhas vendas e conseguir vender melhor. Só que aí, a gente percebeu que talvez aquele desafio não fosse o principal. A gente começou a conversar com o pessoal de TI. Eles tinham uma outra perspectiva. E aí, depois, foi só quando a gente conversou com o Clóvis, que é o CEO de lá, que a gente entendeu, de fato, qual que era o desafio que ele estava querendo propor. E que a gente só foi, de verdade, sentir o desafio quando a gente foi conversar com os tutores e as pessoas que estavam sofrendo daquele problema e daquele desafio na prática. Com relação só, a última coisa, que é o Startup Pace, foi super engraçado que a gente estava numa apresentação com uma empresa atacadista de 2 bilhões de faturamento por ano. E aí, foi super boa, super legal, que era uma empresa de roteirização, startup de roteirização. E aí, esse executivo, ele falou assim, olha, adorei a startup, só que ele começou a falar uns termos em inglês que eu sei muito do inglês e da minha área técnica. Mas quando ele começou a falar que ele treme de MVP, qualquer roadmap, outras coisas do tipo, eu não entendi nada. Então, eu acho que é muito claro que é importante a gente tangibilizar sempre e trazer para a realidade da empresa. Um terceiro ponto que é super importante é quando a gente pensa em estar fazendo uma venda para uma empresa, a gente pega esse número que o Pedro falou e a empresa fatura 2 bi a ano. Aí, você chega lá para conversar com o cara e aí, você fala assim, ô meu amigo, tudo bem aqui? Vim apresentar um produto para você. É 100 mil reais para a gente começar, viu? Aí, o cara tosse o nariz e fala assim, pô, o cara está mendigando 100 mil reais, ele fatura 2 bi ao ano. Por que ele está fazendo isso? Ele não vai te pagar os 100 mil reais. Não vai te fazer isso. a primeira vez que você está tendo aquela relação, não interessa. Ah, tem o mestrado, tem o doutorado, isso não vai acontecer. Você tem que focar em vender para ele uma pequena aposta. Quando ele está fazendo um contrato desse valor, mesmo que seja um valor percentualmente pequeno perante o faturamento dele, ele não vai fazer aquilo porque é uma aposta muito grande, é um risco muito grande. Perder esse valor pode ser um problema muito grande para ele lá na frente. Então, foque em vender uma pequena aposta para ele. O Pedro vai arrumar para nós o slide aí. Mas foque em vender uma pequena aposta para esse cara. E aí tem algumas fórmulas que a gente coloca para você colocar isso lá. Como você vai vender uma pequena aposta para ele? Quando você chegar para fazer um... está desenvolvendo um projeto junto com aquela pessoa, você propõe para ele um teste. Ao invés de você falar assim, vamos fazer um contrato de um ano, durante 12 meses você vai utilizar a nossa solução. E os resultados, essa é a nossa solução de fato é a melhor para você. Propõe para ele um teste. Vamos testar. Você usa aqui o meu produto, pega a parte dele, usa 45 dias, usa 45 dias, custa 5 mil reais. a gente elenca os indicadores, que são os indicadores chave para ter e avaliar durante aquele momento. O que são esses indicadores? Você vai falar assim, a gente vai fazer um teste, 45 dias, você vai usar a parte da minha solução. Entendeu bem o problema que a Ana falou? Você falou assim, qual que é o seu problema? Ah, meu problema é o número de atendimentos. Fala e fala assim, se você usar a minha solução com mil clientes seus, a gente consegue reduzir o número de atendimentos. Então, você vai você vai e fala assim, eu consigo reduzir nesse período seu, eu vou conseguir reduzir 5% do número de atendimentos. Usa só um pouquinho. Então, você vai lá e elenca o indicador para ter muito claro o benefício que você está colocando para a empresa. A gente fala muito em proposta de valor, são termos que a gente costuma utilizar com mais clareza quando a gente está falando no mercado de startup. Você tem que ter uma métrica chave para a sua proposta de valor. O que você está vendendo para aquela empresa? Minha proposta de valor principal é eu diminuo o custo da sua operação logística. O que é a sua métrica principal para isso? Eu consigo reduzir o percentual de motoristas que você vai ter. É muito claro para ele, é muito evidente que você gerou resultado. A sua proposta de valor tem que ser mensurável. Se você chegar falando assim, eu tenho a melhor solução para o seu problema, eu consigo diminuir. quanto? É um número, tem que ter um número. É executivo, pessoa de grande desemprego, ele pensa no número. Então, ele vai olhar para a sua proposta e aí você chega propondo para ele um teste. Defina os KPIs junto com ele, que são esses indicadores e coloca. Fala assim, vamos fazer um teste com um mês, talvez até menos, dependendo se a solução colocasse. Fala assim, dentro desse teste, se você usar a minha solução resumida, minimizada, eu consigo reduzir a sua operação tanto, eu consigo gerar tanto de benefício para você. Vamos fazer assim? Vamos. Não preocupe em vender o contrato de um milhão, vende esses cinco mil, porque se esse teste der certo e os indicadores que você colocou de fato se comprovaram naquele momento, você vai conseguir fechar o seu contrato maior. E aí você tem que entender o tamanho da dor. A dor do cara tem que ser mensurável. Problema todo mundo tem e ele tem uma lista de problemas no dia. Qual que é o problema principal que ele vai bater na lista dele lá, o cara da empresa que está com diversos problemas para ele resolver? É aquele que mais dói no bolso dele, é aquele que mais dói na operação dele, é aquele que dói nos clientes. Então você tem que entender isso. Quanto que ele está perdendo? Porque muita gente chegou para a gente e falou assim, pessoal do Hub, eu tenho um problema aqui na minha operação. A gente fala assim, por que você tem esse problema na operação? Ah, eu sinto que ela não está da melhor forma como poderia fazer, a gente pode melhorar a gestão desses recursos, a gestão desses ativos e a gente vai aprofundando nesse problema. E se a gente não consegue, se ele não consegue ver o tanto que aquilo gera de impacto negativo para ele, a gente não prossegue. Então o que você precisa de ter? Tem que saber o impacto financeiro, qual que é o tamanho que aquela dor gera para ele. Então ele fala assim, eu tenho um problema logístico. Qual que é o seu problema logístico? Ah, eu não consigo distribuir as entregas dos meus caminhões. Como que você vai, o que está gerando isso em perda? O que está gerando em perda? Ele falou assim, eu tenho um caminhão ocioso. Ah é, o que é caminhão ocioso? Ah, eu tenho um caminhão que eu estou pagando para ele e ele está ficando 10 horas por mês sem operar. E ele me custa tantos mil nessa hora. Opa, temos um problema. Se você reduzir uma hora do cara, ele ganha dinheiro. Você mostra para ele aqui, reduzir o tempo de ociosoidade do seu caminhão em 10%. Dinheiro na hora. Não tem muito o que discutir. Então você tem que definir muito claro qual que é a sua métrica chave em cima do tamanho da dor dessa pessoa. Então, ao invés de você tentar vender um contrato de 1 milhão, se o cara faturar 10 bi, não interessa. Vende um contrato pequeno, vende um teste, vende uma pequena aposta. o melhor para esse cara é ele fazer pequena aposta em algumas startups, ele fazer pequenas apostas e aí quando ele vê que de fato a sua solução pode atender, a sua solução pode resolver o problema dele, aí ele vai fazer uma grande aposta em você. Só que lá o risco é menor, porque ele já conheceu a sua solução, ele já conheceu a sua postura como empreendedor, ele já conheceu como que é o seu suporte, ele já sabe como que você trabalha. Então, no primeiro momento, foque em vender um teste para ele, para ele fazer uma pequena aposta que não vai custar tão caro para ele e ele vai conseguir entender o seu valor. E aí já deixa acordado. Depois disso, se der certo, a gente escala para um valor maior. Mesmo sendo uma grande empresa que fatura muito, a gente está falando isso para vocês, contando um segredinho para vocês que pode valer quanto você tem a sua startup. Foca em vender um teste, uma pequena aposta para aquele cara que a chance sua é maior, elenque os indicadores corretos para você provar que a sua proposta de valor de fato resolve o problema daquele cliente e aí ao final desse período de teste você consegue ter um outro tipo de conversa aí de fato negociando um contrato de dois anos que tem cifras milionárias. Está ok? Posso, vou complementar aqui um pouquinho do que o Marcelo falou. Dois pontos, na verdade. O primeiro tem a ver um pouco com o que eu falei de falar a língua do cliente, porque se imaginar um executivo que está lá na mesma posição há, sei lá, 10, 15 anos não está olhando para as coisas de inovação que estão acontecendo. Ele está lá na rotina dele, no dia a dia dele com os mesmos procedimentos, com as mesmas ferramentas e aí vem, na maioria das vezes um menino que é das startups começa a falar com ele começa a falar com ele que olha, tem uma solução aqui com Big Data, inteligência artificial, data mining, blockchain. E aí o cara assusta e aí é um risco para ele. A questão é pensar que o cara que está lá do outro lado ele está numa realidade totalmente diferente que é um padrão que ele vive há muitos anos e você chega para apresentar uma coisa nova para ele, mas que muitas vezes ele vai ver isso como um risco, uma ameaça. Então, por isso o valor dessa pequena aposta que ele vai começar, depois que der essa pequena aposta ele vai realmente entender o valor que aquilo pode ter de melhoria no negócio dele, de melhoria no trabalho dele, porque muitas vezes o executivo não é nem o dono do negócio. Então, entre algumas outras questões ali também sociais, tipo, nossa, não, espera aí, você aqui vai fazer meu trabalho? Então, ter essa empatia com o cara e aí essa pequena aposta ela casa muito bem com isso, que fala, ou vamos só testar aqui um pouquinho e aí entra o outro tópico que eu queria falar, que era de um case nosso, que eu acho que pega muito bem, exemplifica muito bem, que é de um frigorífico, que o pequeno teste deles vai ser com alguns, alguns supermercados, então vão colocar, eles vendem frango, então eles vão testar com alguns supermercados aqui de BH, para entender quais que vão ser qual que é o preço dos produtos dele ao longo de um mês ali e conseguir entender o quanto que está variando e o quanto que está impactando na precificação deles e aí entra nesse outro tamanho da dor porque uma das startups que a gente apresentou para eles que é de precificação, então ela vai colocar para ele qual que é o maior preço que ele deve vender para que ele tenha mais lucro com aquele produto, então ele, o empreendedor chegou e já mostrou o primeiro slide dele era um centavo no seu lucro em um produto pode te gerar 140 mil em um ano, então assim, ali conseguiu mensurar muito bem qual que era o tamanho da dor e como que ele ia ajudar, entendeu? Então assim, um exemplo mesmo de que isso aqui encaixou perfeito nesse case. acho que uma das grandes coisas que a gente aprendeu ao longo desse processo é o seguinte, se vocês têm ou estão querendo ter uma startup que venda B2B, que venda para negócios, eu acho que vocês vão ter muito sucesso nos próximos anos e aí eu estou falando cinco, dez anos. Por quê? O que a gente tem percebido é que essas grandes empresas que tem tantos colaboradores que tem milhões e milhares de reais em faturamento elas estão querendo cada vez mais aproximar desse mundo aqui que é o mundo das startups. Elas estão querendo entender cada vez mais como que a tecnologia pode transformar o negócio que ela tem hoje. Como que ela pode se... Como que ela pode se manter competitiva no longo e no médio prazo? E uma das coisas que a gente também percebeu disso é que ter uma terceira parte que normal ou seja, nesse nosso caso, o hub é muito bom. Alguém aqui namora ou é casado? Namora ou é casado? Não, ninguém? Alguém aqui não está me ouvindo? Beleza. Alguém aqui namora ou é casado? Vocês que são casados ou namoram já recorreram a uma terceira pessoa pra conselho? Pô, o que eu faço nessa situação? Estou pensando nisso. Já aconteceu? Já? Então, a gente entende que nesse relacionamento entre as empresas e as startups ter uma outra pessoa ou seja, ter quase que um terapeuta de casal é muito importante porque esse terapeuta de casal pode cobrar os dois lados e pode fazer com que essa relação de fato funcione. No nosso caso, a gente está o tempo todo em contato com a startup e em contato com a empresa seja pra entender e cobrar o que a startup está devendo pra empresa ou seja, acelerando ou também acelerando a empresa pra que ela consiga de fato estar entregando o que a startup precisa. Esse é um universo em expansão e eu acho que vocês podem fazer parte dele. Muito obrigado. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Queria fazer algum questionamento pra gente? Acho que a gente tem um tempinho ainda, né? Não? É isso? Fechou? Obrigado, viu? Acho que a última coisa só que vale a pena mencionar. Dia 27 tem Arena de Negócios aqui na Serraria Souza Pinto e a gente vai trazer diversas startups, diversas empresas, investidores e também comunidade acadêmica pra que a gente consiga fazer uma grande rodada de negócios entre todas essas quatro partes. Vocês todos estão convidados. Se vocês precisarem também de qualquer coisa, tiver qualquer coisa que a gente possa ajudar vocês, estamos mais do que à disposição. Fica a vontade de pressionar a gente pelos nossos contatos. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.